O que resta deste fim de semana? Este programa é patrocinado por Rádio Comercial Scalibor, 12 meses de proteção contra o mosquito transmissor da leishmaniose Adeus que já vou embora, adeus meu pai que eu já vou Adeus que já vou embora, adeus meu pai que eu já vou Vou visitar nossa terra, que há tempos que lá não vou Vou visitar nossa terra